No vídeo de hoje você vai encontrar uma sugestão de canto de comunhão para usar durante todo o tempo comum. Uma música fácil, uma música simples para você levar aí para a sua comunidade. Antes da gente cantar e mostrar para você, deixa o like nesse vídeo que ele está super especial. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa também o teu comentário de onde você está assistindo a gente, se você canta a missa e se você já conhecia esse material que se chama Gradual Simples. Vamos lá então para a melodia. Preste bastante atenção e depois vamos cantar aqui junto, repetindo pedacinho por pedacinho para você aprender. Vamos lá. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Faça essa melodia, né? Vamos aqui repetir esse pedacinho do refrão. A antifona é Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Mas como ela é bem curtinha, para que ela fique musicalmente mais cantável pelo povo também, a gente repetiu o texto. E está tudo bem, por se tratar de um canto próprio e também não teve nenhuma alteração na origem do texto. Simplesmente o texto foi repetido. E aqui está tudo certo que isso ocorra, tá? Então vamos lá com a melodia. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Mais uma vez. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. Amparai-me, serei salvo, ó Senhor. E as estrofes, por também se tratarem de salmo, a gente traz a melodia salmodeada. E claro, aqui baseada no modo gregoriano 8, que é indicado para essas estrofes lá no Gradual Simples. Vem comigo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então é esse desenho. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Depois você vai ter, quando você abrir esse arquivo, você já vai ter a partitura dessa cifra, dessa música, dessa antífona, pra você poder acompanhar. Mas veja que a melodia é muito fácil. Com certeza, você vai pegar fácil, o seu grupo vai pegar fácil e principalmente a comunidade vai cantar aí com você. E no Gradual Simples nós encontramos antífonas, que são refrões, são textos que a gente pode cantar na Santa Missa. E claro, este livro é um livro com antífonas fáceis, pra cantarmos em igrejas menores, em comunidades menores, esta é a orientação. Também vem acompanhada do salmo, aquele salmo que está previsto para ser cantado também junto com essa antífona, como se fosse ali uma estrofe. E você, na prática, já vai entender aqui com a gente como que é esse modelo perfeito de canto litúrgico pra você levar aí pra sua comunidade. Lembrando que é um processo aí pra gente poder aprender, pra gente poder levar as pessoas a conhecerem cada vez mais o canto litúrgico. E não se esqueça que tudo isso que nós fazemos aqui no canal, que você pode conferir em todas as playlists e links que estão aparecendo aqui pra você, é pra que você e o seu grupo cante bem e cante bem a missa. E aí 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 E aí